Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vocês dois aqui, quantos dedos vocês têm na mão? Nas duas mãos. Dez, né? Pode pôr as mãos pra frente, assim, dessa forma? Isso. Conta aqui comigo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez... O que é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Conta comigo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze... Você tem dez, né? Tenho. Conta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze... Onze. Conta os dedos dele agora. Faz assim, umas mãos pra frente. Dois, três, quatro, cinco, seis... Oito... Vamos lá, vamos lá. Não, tudo bem. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pode vir aqui. Vamos? Bom. Senhoras e senhores, a partir desse momento, esses três jovens aqui estão participando do Show do Milhão. Uh, muito bem. Beleza, hein? Pergunta agora valendo um milhão. Gostou, né? Branca de neve e quantos anões? Três. Obrigado. Pode voltar. Tem uma fábula conhecida. Branca de neve e quantos anões? Dez. Dez. E reproduziram lá. Mas pode voltar. Vamos lá. Quer perguntar, André? Você... É... Não sei se ele vai conhecer. Tem um... Um filme de ação. Pergunta mais fácil. Um filme de ação, né? Tem um espião muito conhecido. Era o James Bond. É o Zero Zero... Não sei. Não, é dentro de um salve. É... Uma salva de palmas pra ele, vai. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.